Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o site do Brulosophy, um site muito, muito legal. Qual que é a grande ideia aqui do Brulosophy? O Brulosophy é feito por um conjunto de pessoas que tem por objetivo fazer experiências com cervejas e mostrar os resultados sensoriais de determinadas características, de determinadas experiências. Então, por exemplo, essa que está aqui na capa de hoje é a análise sobre, fazendo aqui uma tradução aqui, sobre oxidação do lado frio, o uso do metabisulfito de sódio na hora de você armazenar sua cerveja, se ele vai ter aí um efeito conservativo. Então ele inicia dando uma introdução sobre a experiência, fala qual o objetivo dela, como ela vai ser feita, a receita básica que ele vai produzir, as características, os grãos, os lúpulos, todas as inserções, as características do que ele vai usar naquela receita, fermento, perfil de água e depois ele começa aqui a montar várias fotos dele preparando aquela receita. Então ele vem lá na sua mostura, preparando tudo mais, fervura, densidade, fermentação aqui, até a hora que ele fala do envase e depois ele mostra as características das cervejas segundo aquilo que ele testou, segundo aquela técnica, aquele ingrediente químico, aquele malte, aquele ingrediente especial que ele usou lá, ele vai mostrar as duas receitas. No final, geralmente ele faz uma avaliação, ele pega essa cerveja pronta e leva para várias pessoas para fazer um teste de triângulo. Então aqui, por exemplo, essa receita aqui foi dada para 10 pessoas testarem, e aí ele identificou, por exemplo, está dizendo aqui que ele identificou a amostra correta em 10 tentativas, ou seja, que no caso dessa experiência, é fácil de detectar qual é a cerveja que passou por aquele processo. Fazendo um resumo, o site do Briloso foi muito legal para a gente ver assim, ah, será que, por exemplo, eu fazer um esparge forte demais vai afetar mesmo na qualidade sensorial da cerveja? Aí você começa a pesquisar, acha uma pesquisa sobre esse assunto e você vai ver depois pessoas que provaram aquela receita e vendo se encontraram ou não as diferenças. E no final também ele indica aqui uma discussão. É legal a gente olhar que no nosso curso de cerveja artesanal eu tenho um módulo totalmente dedicado ao site do Brulosophy, onde eu compilei mais de 250 experiências mostrando as coisas que davam certo e as coisas que não davam certo, que fazia sentido fazer e que não fazem sentido fazer, segundo os testes aqui realizados pelo pessoal do Brulosophy, beleza? Então fica aí a dica para você conhecer, né? Aqui você vai ver várias técnicas empregadas por eles, né? Várias receitas, né? Algumas pessoas que mais fazem experiências, né? Sendo o Marshall Scott aqui, praticamente o papa aqui do Brulosophy, né? E por aí vai, várias experiências onde você vai conseguir se conectar e ver tudo isso que ele compila ali. Beleza, pessoal? Então, boa navegada, bom estudo, tem muito conhecimento bacana aí no site do Brulosophy. É um site que vale muito a pena você ter aí nos seus bookmarks, seus favoritos, para você estar consultando, navegando e conhecendo. Beleza? Então, se você gostou, dê o seu joinha, assine o canal, comente, dê o seu apoio, dê seu feedback para a gente poder melhorar a cada dia. Também nos siga nas redes sociais e consulte o curso de cervejaartesanal.net, um lugar que você vai poder aprender a fazer cerveja assim como eu. Um forte abraço, fique bem e até a próxima! Tchau!